11 horas e 17 minutos, a gente segue com o nosso programa da comunidade para dizer para você que continuam as buscas pela mulher que desapareceu depois de visita ao marido no complexo penitenciário Anísio Jobim. Policiais encontraram uma bolsa feminina e um pano, um pedaço de pano sujo de sangue no entorno ali do presídio. A polícia já havia encontrado cabelo humano e um martelo que foram encaminhados à perícia. O laudo ainda não saiu para identificar de quem é o sangue e do que é aquele martelo se realmente ele foi utilizado para um possível assassinato. A Andressa Castilho, de 22 anos, está desaparecida desde o dia 28 de novembro e a polícia investiga o envolvimento de um detento do regime semiaberto no desaparecimento da Andressa. Inclusive, esse detento foi morto com várias estocadas. Ele fazia serviços de limpeza na área externa. Segue as investigações, né? E a gente vai acompanhando aqui para poder trazer informações para você que está do outro lado, porque infelizmente a gente vê mais um caso aí de homicídio. A família de provável homicídio, porque afinal de coisas ninguém sabe ainda o paradeiro dela, não sabe se ela está viva ou se ela está morta. A família ainda não foi chamada para poder avaliar os objetos, para saber se são pertences dela mesmo ou não e de repente fornecer material genético, né? DNA, para identificar se esse pano sujo de sangue é o sangue da Andressa ou se não é. Segue só a aflição da família. Vamos lá, gente, que ontem a gente começou o nosso programa da comunidade com muita trovoada. Cadê a trovoada? Né? Chovendo, um toró, assim, de respeito, caiu na cidade e também caiu no interior. E já choveu mais do que o esperado para todo o mês de dezembro. A forte chuva nessa segunda-feira causou vários alagamentos em bairros da capital. A nossa equipe de reportagem, mesmo sob forte chuva, foi às ruas trazer essas informações todas para você e quem traz agora as notícias é a Priscila Mello. Vamos acompanhar. Toda vez que chove, a situação é a mesma. Aqui na comunidade da Sharpe, na zona leste da capital, muitas vezes a água toma conta das casas. A gente é pega de surpresa, né? A gente vai rumo às coisas e é só esperar, 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 até a água baixar, para a gente poder se locomover, tanto na rua como aqui dentro de casa. A ponte por onde os moradores passam não tem segurança. Imagina com a chuva. As pessoas que vão descendo, quando está alagada aqui, ficam caindo pelo buraco, se machucam. No dia da escola, os alunos descem aqui, eles vão tudo nadando por ali. Na aula, eles nadam, porque não tem como andar. No centro da capital, uma árvore tombou perto da Igreja da Matriz e a área ficou sem energia. Desde o último sábado, tem chovido forte na capital. Segundo o IMET, nos 11 primeiros dias de dezembro, já choveu quase 188 milímetros, muito acima do esperado, que era entre 64 e 92 milímetros. As previsões aí indicam, para o final do ano, início, nos primeiros meses do ano que vem, o fenômeno Laninha, que aqui na região, ele potensifica as chuvas mais intensas das chuvas. Então, tudo indica que as chuvas devam ficar acima da média. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa, além de chover muito na capital, como a gente mostrou aí, também choveu muito no interior do estado. Vários estados foram prejudicados também, vários municípios, ou melhor, foram prejudicados também pela forte chuva. A exemplo de Manicoré, nós recebemos imagens pelo nosso WhatsApp de como ficou o estado de Manicoré. Manicoré quase ficou submergido, o município de Manicoré. Isso tudo por causa da chuva da tarde de ontem, as ruas ficaram completamente alagadas, os moradores mandaram fotos, como você está acompanhando aí, a criançada na rua brincando, né? E a gente não pode esquecer que isso aí é um estado bem preocupante, porque essa água que está enchendo e está transbordando é água da chuva e água de esgoto. A gente está trazendo imagens do centro da cidade de Manicoré, ali na rua 7 de setembro, com o Eduardo Ribeiro, no centro de Manicoré, e moradores e comerciantes ficaram ilhados. Segundo informações da nossa produção aqui, da Nilza, que está me dizendo aqui, o governador Amazonino Mendes, havia uma programação dele ir até Manicoré para avaliar o estado do município e tentar colaborar de alguma maneira, né? E a gente não teve essa informação confirmada ainda, mas a gente vai acompanhar. De acordo com o IMET, em Manicoré, durante as últimas 24 horas, de 8 horas da manhã de ontem até 8 horas da manhã de hoje, o acumulado da chuva na estação do IMET foi de 63,638 milímetros. 63,8 milímetros. A vírgula sumiu ali, viu, Nilza? 63,8 milímetros. Segundo os dados do aeroporto da cidade, o vento mais intenso foi de 15 quilômetros por hora. Ou seja, o município ficou numa situação bem precária, o centro da cidade ficou numa situação bem precária e foi uma chuva muito forte. Obviamente que o nosso WhatsApp conectado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, também trouxe denúncias aqui da nossa capital. Aqui no Viver Melhor, uma telespectadora mandou também vídeos de um bueiro entupido e, obviamente, fez com que a água transbordasse e invadisse as casas das pessoas. Toda vez que chove, a água invade o apartamento dela. A gente tem vídeo, vai ter vídeo com áudio, é, Nilza? Vamos soltar aí o vídeo da moradora lá do Viver Melhor e vamos ouvi-la. Eu não estou mais aguentando essa situação. Eu não acredito que nem quem me vê e me vê e me olha pouco mais bom, hein? Eu já perdi minhas coisas. Eu já não estou mais, eu já não estou mais, eu já não estou mais, direito. Minha pele é especial, toda vez que chove, a menina está ficando traumatizada. Que tristeza, né? Que tristeza. Que coisa triste. E, sabe qual é a má notícia? Vai piorar. Porque são seis meses de chuva a partir de agora. Não é isso? Mais uns quatro meses, pelo menos, de chuva, torrencial, e depois ela vai acalmar. Que coisa triste, viu? A gente precisa manter contato aí com os órgãos que são responsáveis ali pelo viver melhor pra tentar ver o que vai ser feito pra resolver a situação dessa mulher. Ela tá desesperada, gente. Ela está desesperada. E como é que vai fazer? Como é que ela vai lá fazer o serviço do bueiro? Não dá. Não é possível. Então a gente manteve contato com o órgão público, ele informou pra gente que vai verificar a situação do bueiro e tomar a província de cabíveis. Mas quando? Ontem? Porque isso aqui é pra ontem. Quando a gente tava começando aqui o programa, antes da gente começar aqui umas 10 e 30, eu fui lá fora rapidamente no carro, já tava o tempo fechando, cinza daquele tempo que a gente sabe, que a gente bem conhece aqui no nosso estado. Olha só o que essa mulher tá passando. Chove, você sai, você acha que você vai ter uma tranquilidade. Tá chovendo, vou ter uma tranquilidade. Não! Começa a levantar, bora! Levanta as cadeiras, levanta os móveis, coloca em calço na geladeira, em calço no calço, né, no fogão, porque vai alagar tudo. E ela já saiu de uma zona de alagamento. A pessoa acha que vai sair de uma área de garapé, uma área de garapé que tá transbordando pra ir morar com dignidade e enfrenta isso. Não! Não tá certo! Não é assim que se trata o ser humano, não é assim que se trata o amazonense. Então é preciso que a providência seja tomada urgente e é pra ontem. Olha o estado ali do quintal da mulher. Olha só, tudo alagado, com mato alto. Isso é falta de saúde pública. Aí essa mulher do S, a filha do S, vai demandar a saúde pública, que é muito mais caro. É muito mais caro tratar uma pessoa doente do que resolver um problema de infraestrutura. Então é preciso resolver isso urgente. A casa toda alagada, puxando. E não tem jeito pra puxar com rodo, não. Não tem jeito pra puxar com rodo, não. Sabe por quê? Porque tá entrando água sem parar. Não tem pra onde jogar água que tá entupido. Né? Então, olha só, gente. Vamos manter a ordem aí. Vamos ver se consegue organizar a vida dessa mulher. Tinha mais um vídeo, mas a gente vai deixar pra depois, né, Nilza? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e continua mandando os seus vídeos pelo 994217147, que a gente tá aqui pra receber a sua denúncia e fazer a denúncia, reclamar da denúncia aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 26 minutos. Chegou aquela hora que a gente dá uma aliviada aqui na conversa. Desacelera, né, Ricardo? Porque tem hora de dica. É hora de dica pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Qualidade de vida e saúde é aqui no programa também. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, gente? Acabar com essa queda de cabelo. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair, agora também com 30 cápsulas. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Já viu aí, né? Exija Imecap Hair. Olha só, gente. O Tribunal de Justiça tem restaurado documentos que contam um pouco da história do Estado. São processos com mais de 100 anos guardados no arquivo geral que está lotado. Longos corredores e prateleiras lotadas para onde quer que você olhe. São arquivos do Judiciário de todas as varas e comarcas do Estado. Eles precisam ser preservados durante um prazo, que depende do processo, e vai de 90 dias a 100 anos. Aqui estão guardados processos dos mais variados tipos. São 3 milhões. 72 mil foram eliminados de 2012 para cá, mas ainda é pouco diante da necessidade. Quando na chegada do documento aqui, nós fazemos uma avaliação para verificar se o documento é passivo de eliminação ou se ele tem alguma relevância histórica para a sociedade e que possa ser guardado para estudos acadêmicos. Os arquivos eliminados passam antes por uma análise rigorosa. Tem uma avaliação jurídica, tem uma avaliação histórica. Nós verificamos no processo se ele tem alguma pendência de custos processuais, de depósitos processuais. O que fica tem valor histórico. Além de documentos importantes para a memória do Tribunal de Justiça, existem processos antigos como esse. Um registro de compra e venda de uma escrava de 19 anos, chamada Cândida, que veio do Maranhão e foi negociada em Humaitá, sul do estado. O documento tem 136 anos. No livro, também há registro de escritura de liberdade de um outro escravo. A gente começou a fazer esse trabalho de recuperação, primeiramente num trabalho com os livros da comarca de Humaitá, justamente para que a gente possa dar um pouco, digamos assim, de sobrevida à documentação. Este outro processo também foi restaurado. Ele trata da morte de uma musicista. A Aria Ramos foi assassinada em um baile de carnaval no centro de Manaus. Isso em 1915. Também foi restaurado um processo com o maior número de réus já realizado em Manaus. 27 homens condenados pela morte de um estudante. O crime ficou conhecido como o caso Delmo. Não estão todos os volumes aqui. Não todos os volumes não conseguiram ser recuperados ainda. É um processo bem volumoso em função da quantidade de réus. O trabalho de restauro continua. São nessas salas que eles mantêm vivas histórias que muitos ainda não conhecem em documentos que servem para pesquisadores e estudantes. E olha só, gente, a gente vê essa reportagem da Marquinhos Pereira e fica imaginando, porque um dos casos aqui que mais me chamou a atenção nesse relato que ela traz aqui na reportagem dela é o caso da Cândida. Você imagina o que é? Você está na sua família, aí vem um grupo de pessoas que se acha no direito de te tirar do seio dessa família e te vender como escrava. Imagina só como que nós somos estragados, né? O ser humano é um ser humano. Olha, o ser humano é muito estragado. Vou dizer uma coisa para você. Quando os escravos, os homens, as pessoas negras vinham lá da África, vinham em barcos, em pé, amontoados, faziam suas necessidades onde estavam mesmo, a metade morria. Tudo porque nós tínhamos que vender pessoas. Olha só até onde vai a ambição do ser humano, o estrago de alma do ser humano, né? Porque nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Não temos mais escravos hoje, mas nós ainda tentamos escravizar as pessoas dizendo que é amor, ainda tentamos escravizar as pessoas dizendo que é cuidado, é assim que funciona. A gente só não tem mais a figura da pessoa para vender, mas a gente tenta escravizar pessoas ainda hoje. Eu vou sugerir que vocês aí de casa leiam, né? Quem está em casa e tudo, busca lá na internet o poema do Castro Alves, Navio Negreiro, que vai relatar bem o que foi essa loucura do ser humano em escravizar pessoas, em se achar no direito de colocar uma pessoa para fazer os serviços de casa, na marra, na obrigação, só porque tem a cor da pele diferente da nossa. Porque dentro todo mundo é igual. Tem lá o intestino que faz o cocô, né? Tem o estômago, tem o coração, todo mundo é igual. Agora, por fora, como tinha a cor da pele diferente, a gente se achava no direito de escravizar as pessoas. Vamos tentar entender um pouquinho o que foi esse sofrimento, principalmente a geração de agora, que não tem aí muita curiosidade. Dá uma lidinha com calma no poema de Castro Alves, Navio Negreiro, que vocês vão entender direitinho o que é isso. Vamos lá, minha gente, você já ouviu falar em encontro de baterias? Gesiel. Gesiel, eu trouxe uma batuta para ti, não trouxe, Gesiel, uma vez? Trouxe um par de batutas para ti, não trouxe? Baqueta. Ô, meu Deus, já é o segundo erro que eu comento hoje aqui no programa. Estou lascada, gente. O pessoal vai comentar hoje no Facebook. Baquetas. Com a carinha do Mickey, não foi? Foi. Trouxe duas baquetas para ele. Tem até hoje, não quebrou não, né? Então não usa não, deixa guardar para não quebrar. Vai ter um encontro de baterias no sábado, dia 16. É o primeiro encontro de baterias em Manacapuru. Uma festa que celebra a união através do ritmo, dia 16 de dezembro. Próximo sábado agora, viu? Às 5 horas da tarde, na Praça da Coaban, em Manacapuru. É Coaban mesmo que a gente producia? Coaban em Manacapuru. E você pode participar. Leva a sua bateria, faz a sua parte na festa. E se você quiser participar de sorteio de prêmios, tem também. Quem quiser adquirir a camisa do evento, pode ligar para 998-118-26. 998-118-26. Essa é a invenção de Gesiel Felício, né? Gesiel Felício que inventou essas coisas aí, porque Gesiel Felício é um músico, baterista. É, né? Quero que você faça uma foto, poste no seu Instagram e me marca lá, que eu quero ver sua batuta. Como é o nome? Batuta. Baqueta. Batuta é aquele negócio que faz, o maestro usa, não é? O maestro usa para poder reger a sinfonia lá, a orquestra. A orquestra. A batuta também é uma cachaça. Olha só, você que tem doutorado acompanhando o programa, a Thaís Magalhães tem um recado do Economiza Manaus para você. Fica ligado aí, porque a economia é com ela. Fala, Thaís. Olá, você gosta de tabaquinho assado? Nós aqui do Economiza Manaus amamos, e com desconto fica muito mais gostoso. Por isso, nós viemos aqui na Peixaria Terra Brasil, no Novo Aleixo, para conferir essa oferta que está deixando todo mundo babando no economizamanaus.net. Olha só, gente, tambaquinho assado para duas pessoas, com baião, vinagrete e farofa, de R$ 50,00 por R$ 34,99. Então, não perde tempo e acesse economizamanaus.net e garanta seu cupom gratuitamente. Eu vou ficar por aqui e saborear esse tambaquinho. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Ah, Thaís, Thaís, não chama ninguém para dividir essa comida, né, Thaís? Tá bom, não tem problema não. 11 horas e 35 minutos e a gente vai para o rápido intervalo que vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade informações sobre o latrocínio do Alessandro Pinho, esse técnico de laboratório que foi morto porque se assustou na hora do assalto. A gente está trazendo também aí, vai trazer também para você o relato, a conversa que o Bruno Fonseca teve com a esposa dele, que infelizmente aí tem que enterrar o marido por causa dessa violência toda. E também os presos, os acusados de terem matado o Alessandro estão já sob a custódia da delegacia do 10º Distrito Integrado de Polícia. A gente volta já já.